Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e o que vocês não me pedem rindo que eu não faço chorando, não é mesmo? Eu comentei no vídeo do começo da semana sobre um tanque ocultista que eu achava que não dava muito certo, que eu não sabia se eu tinha feito, eu acho que eu não fiz mesmo. E aí falaram pra eu trazer, falei, pô, traz aí uma picha de um ocultista tanque. Então eu tô tentando trazer isso, mas eu confesso que essa é mais uma daquelas fichas que eu não sei se funciona. Usar ela é por conta e risco de cada um de vocês. Então vamos falar da nossa ficha do tanque ocultista. Como o próprio nome já diz, ele é um ocultista da trilha flagelador. Essa trilha que não aparece muito aqui eu resolvi colocar porque, por incrível que pareça, ajuda. Mas vamos nessa. Vocês estão vendo aí já, ele tem ali o Nex 40%, mais ou menos onde eu quis colocar ele, porque também ajuda e a origem dele eu coloquei ocultista arrependido pra ele ter acesso a mais um poder paranormal. E como vocês estão vendo aí também, já tá os atributos. Ele tem um de força, um de agilidade, dois de intelecto, quatro de vigor e dois de presença. Então aqui já começa a fazer um pouco de sentido ou não essa ficha. Porque a gente tá falando de um tanque normal, um tanque ter essa disposição de atributos, né? Colocar muita coisa em vigor. Mas a gente tá falando de um ocultista. Então, realmente, é aqui que eu não sei se vai fazer muito sentido. Os atributos dele já estão aparecendo aí na tela também. Você pode ver que ele fica com 74 pontos de vida, que é bastante coisa. Também tem os poderes que também não é nenhum segredo pra ninguém. Vocês vão ver mais pra frente. 48 pontos de esforço. A defesa base dele é 11. Mas vocês vão falar, mas ele é um tanque. Como é que ele não é um tanque com uma defesa alta? Vocês vão entender, calma. E ele também tem 40 pontos de sanidade. Inclusive, ele não perde tanta sanidade assim com a origem dele, né? De cultista arrependido. Justamente porque, por ser um ocultista, é o que começa com mais sanidade. Então é mais tranquilo. E em Nex 40, até o dano mental não é tão alto assim. E antes de falar das habilidades, vamos passar rapidinho, como sempre, pela lista de perícias. Nessa ficha, ele tem fortitude, iniciativa, luta, ocultismo, percepção, pontaria, reflexos, religião e vontade. Não é tantas precisas assim, como vocês viram, ele só tem dois de intelecto. Então acaba tendo algumas deficiências ali nas perícias. Mas o básico pra ele poder conseguir conjurar os rituais e também pra conseguir tancar um pouco de dano, tá aqui e vocês vão ver principalmente nas habilidades. Bom, como a habilidade Traços do Outro Lado, a habilidade da origem de cultista arrependido, dá acesso a um poder paranormal, eu coloquei o Sangue de Ferro, que deu ali mais pontos de vida, porque a gente sabe que um bom tanque precisa de alguns pontos de vida. Então esse é um poder básico pra ele. Além disso, ele também tem o poder do flagelo e o abraçar a dor. O poder do flagelo a gente conhece que você pode gastar os seus pontos de vida pra conjurar rituais. E o abraçar a dor é aqui que o flagelador se sobressai como um ocultista tanque, porque quando você toma um dano não paranormal, você pode gastar pontos de esforço pra reduzir esse dano na metade. E em Nex 40, dependendo da composição que você estiver fazendo ali, dependendo do time, você pode enfrentar desde monstros fracos até monstros fortes. Mas qualquer monstro, não qualquer monstro, mas existem vários monstros dentro da própria lore, do próprio livro de regras que dão ataque não paranormal, que dão dano não paranormal. Perfuração, corte, impacto, enfim. Não é só de ataques paranormais que os monstros são feitos, então dá pra tancar bastante. E os outros dois poderes ali de ocultista, eu resolvi pegar, obviamente, o potencial aprimorado, porque ele vai precisar gastar pontos de esforço basicamente pra tudo, e também o tatuagem ritualística, que vai ajudar a ele quando ele for conjurar qualquer ritual pessoal. Então ele tem ali as tatuagens no corpo dele e todos os rituais que tem alcance pessoal, que tem uso pessoal, né, então cicatrização, embaralhar, armadura de sangue, todos eles, você vai gastar um ponto de esforço a menos, isso ajuda. E aí em Nex 40 você tem acesso a 10 rituais, né, e eu coloquei aqui 5 rituais de ataque e 5 rituais de defesa, porque por ser um tanque, imagino eu, você vai querer ficar frente a frente com o monstro. Então quando ele for atacar, você vai ter que ter recursos pra se defender, mas quando for o seu turno você tem que fazer alguma coisa. Então eu coloquei essa lista aqui, mas ela é totalmente alterável, você é livre pra abrir lá o livro, a lista de rituais e trocar, colocar os rituais que você quiser. Isso aqui é só um exemplo. Mas vamos lá, como rituais de defesa, eu comecei com armadura de sangue, embaralhar, tela de ruído, consumir manancial e cicatrização. 5 rituais que vão ajudar você ali a se manter vivo, a desviar de um ataque, a quando pegar tomar menos dano, então você tem vários recursos pra receber menos dano, pra não receber dano nenhum, aumentando ali a sua defesa momentaneamente, e até pra se curar com cicatrização se precisar. E pra rituais de ataque, eu coloquei amaldiçoar arma, decadência, hemofagia, descarnar e flagelo de sangue. São rituais extremamente fortes, que você pode usar pra dar muito dano, e eu coloquei justamente amaldiçoar arma e descarnar, por causa do inventário dele, que eu coloquei um bastão, vocês devem lembrar de como, por exemplo, o Xande jogava ali em sinais do outro lado, ele era um ocultista lâmina paranormal, então era normal ele bater, mas ele usava um bastão. Esse aqui não vai poder atacar com ocultismo, ele vai atacar com luta, mas ele tem o mesmo valor de luta e de ocultismo, então vai dar ali mais ou menos tranquilo. Você vai atacar, assim, é menos dados, né, então você tem mais chance de errar, mas de qualquer forma você tem o bônus igual, tanto em ocultismo quanto em luta ou agilidade. Então ali vai depender de como você quiser jogar. Se você quiser trocar algum atributo, achar melhor tirar de intelecto e colocar em agilidade ou em força, enfim, aí é com você. Eu acho que assim funciona bem, mesmo com uma chance maior de errar o ataque. E aí no inventário, como vocês podem ver, obviamente, além dos componentes para rituais, eu coloquei um bastão e um revólver. O bastão justamente para você colocar ali o Amaldiçoar Arma ou o Decadência, os dois juntos, enfim, para você poder conseguir ali dar mais dano e fazer as suas jogadas. Inclusive, eu acho que é a melhor jogada. Em vez de você usar o bastão só para bater, você, às vezes, arriscar acertar um ataque de bastão com o Decadência para dar mais dano. Mas, enfim, isso aí vai dependendo da situação. E também um revólver para caso você precise ficar de longe, se estiver numa situação que você não consegue chegar perto, você ainda consegue dar um pouco de dano com um ritual. Com ritual não, mas pelo menos uma outra arma vai ajudar a sua arma a dar mais dano. E como eu disse lá no começo, eu não sei se essa ficha funciona. Na teoria, parece que funciona, mas só dá para saber na prática. Se você quiser jogar com ela, o link para o download está aqui embaixo. E também não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal, para não perder outros vídeos como esse aqui, falando do mundo do Ordem, montando fichas, criaturas. E também não esquece de deixar um comentário. Se você usar essa ficha, deixa aqui o seu relato, se deu certo ou se não deu, se você mudou alguma coisa, o que você mudou, o que você mudaria, o que você acha que ficaria melhor nessa ficha, se você tiraria ou colocaria alguma coisa. Vocês sabem que eu estou sempre aqui trocando essa ideia com vocês. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu e olhos sempre abertos.